Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Hoje é dia 28 de junho de 2024. Finalmente, hein? Finalmente! Acho que agora eu consegui um suportezinho aí que vai melhorar as gravações. Mas acho que não vai durar por muito tempo um negocinho que vem pra fixar o celular. Ficar da cola, né? Mas aí eu vou adaptar um imã. Colocar um imã aí de... Um imã pra adaptar qualquer coisa se não durar. Mas, pelo jeito, esse daqui fica... É lógico, né? Vai dar essas balançadinhas aqui. Mas no estabilizador vai subir tudo isso. Porque o outro balançava bem mais que esse. E o estabilizador ficou certo. Então eu imagino que com esse aqui... Ele tá mais fixo, né? O celular. O celular não fica balançando. Tanto. É, só foi eu falar. Não aguenta, não. Só foi eu falar isso. É, vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste. Tá difícil. Tá difícil. Difícil encontrar um suporte adequado. Um que eu comprei do... Pra colocar no peito, pra ir gravar. Só que não vai dar certo também, não. Porque tem que... Porque um fica... Fica abaixo da visão do... Do carro. Fica abaixo da visão do carro. Fica abaixo da duta, não. Fica abaixo da visão do carro. Fica abaixo da visão do carro. Fica abaixo da visão do carro. Vamos lá. Uma é que o celular é pesado e a outra é que se suporte também, não tem onde colocar muito no Fusca. O Fusca não dá muitas opções. Eu estava colocando aqui no retrovisor, mas balança muito. Mas aí o estabilizador dá uma ajudinha. Às vezes o celular, né? Às vezes eu comprando um celular que tem um estabilizador, já ajuda um pouco mais. Mas esse é o jeito. De qualquer jeito eu tenho que comprar um mesmo. Porque se fazer o que eu estou pretendendo fazer, que é ir viajando e tal, então tem que ter dois celulares. Celular é mais fácil de baixar os aplicativos e já colocar direto nas plataformas. Aí só vou usar para esse fim. É que coisa, né? Para dar certo o negocinho. Nem galança. Isso aqui está escorregando, está aguentando o peso do celular. Qualquer atrito que tiver aí, ele vai dar uma escorregada. Já viu como que é andar em perito urbano, né? Vamos por aqui que não dá para desviar, não. Quando for ver, já foi. Já estamos no inverno. Nesse período aqui começam os jogos, né? Tem hora que está muito claro, tem hora que está desse jeito, meio cinzento. Tem hora que está com neblina, tem hora que está o sol... O sol, ó... O tardizinho, o sol já está mais... Fica com aquele clima lá avermelhado, né? Já começou no outono, né? Mas o inverno é mais propício. Para esses fins... Estamos indo ali no supermercado. Vamos ao supermercado. Estimando aqui até a próxima. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. O segundo lugar. Vamos lá. Vamos lá. Belezinha. Podia ficar assim pra sempre. Ia dar uma ajuda pra caramba. Vamos ver. Depois da primeira coisada lá que ocorreu logo no início não teve mais probleminha de coisada. Às vezes se adaptou desse jeito. Vamos ver. Vamos continuar desse jeito aí comportadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na outra câmera, no outro suporte lá, do jeito que eu tava aqui parado, treminha bem mais. Tá tremendo, mas tá um pouco menos, né? Isso aí acho que é meio que normal nos carros. Só que o outro tremia bem mais. Esse daqui tá mais de boa. Tô dando umas arrancadas aí pra ver se tá firme mesmo. Tá firme mesmo. Tô dando trêsvu. Tô dando mão. Tô dando mão. Tô dando mão. Tchau, tchau. 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 Isso aqui foi um teste. O negocinho segurou bem. Tchau. 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 Tá aberto? Aí chegamos aqui. Chegamos ao destino. É isso aí. Muito obrigado a todos. Que possamos seguir sempre os planos de Deus para cada um de nós. Sentir a percepção que Ele tem para nós. E colocar em prática, né? Vamos que vamos. Lugarzinho aqui. É isso aí. Fui. É isso aí. 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 É isso aí.